Praga da Nótrea É um ponto de encontro com os corretores que vão nos levar para uma área bem interessante que eu quero mostrar hoje pra vocês. Isso aqui é o que? Vistoria topográfica pra passar a um possível comprador da área, algumas questões sobre o que pode e o que não pode ser feito e é como sempre, eu venho salientar aqui pra vocês. Por exemplo, estamos aqui onde com certeza é uma área de preservação permanente, mas que construíram essa escadaria. Ou seja, não causou um impacto ambiental ao que nós temos de corrente de água aqui, é um córrego, alimentação de rio, sanga não é, com certeza não é sanga, mas enfim. Essa alimentação aqui, ou um braço do que vai ser um rio mais abaixo. Então, sem causar impacto ambiental, é uma área bastante interessante, se vê preservação em alguns pontos, em outros nem tanto. Mas, como nós temos, por exemplo, daquela área edificada, que eu vou mostrar no take agora, lá, essa área edificada, vocês podem observar que ela está bastante recuada, recuada o suficiente, de onde corre a água que é aqui abaixo. Então, para quem tem alguma dúvida sobre isso, aí vem a questão, quando se constrói bastante recuado, de onde tem a água, sim, pode ser feita, inclusive, uma construção. O problema ali, as implicações, para ambientalistas, no caso, ou outras pessoas que venham a dar a permissão pra construção, pra edificação da construção, é o quesito pra onde vai correr o seu esgoto. Esse aqui é o detalhe bastante preocupante sobre isso. Aí, obviamente, quem vai projetar a casa vai ter que conduzir sobre como proceder com isso.